Já estamos a vivo, novamente voltando aqui pelo ginásio Maezão, acontecendo já o sorteio da segunda fase do campeonato feminino de futsal, já saindo o primeiro jogo da segunda fase, próxima terça-feira, vai ser dois grupos montados, primeiro time da Xaviá, vai ser dois grupos de três, grupo contra grupo, três de um grupo, três no outro, primeiro time vai sair agora da Xaviá, que vai enfrentar a Xaviá, vamos novamente, Aspo Fora enfrentando as Vingadoras, o primeiro jogo, que vai ser na próxima terça-feira, e o segundo jogo, Pé de Vento, que faz parte também, junto com Aspo Fora da Xaviá, o Pé de Vento vai enfrentar um time da Xaviá, que é a equipe, Agilézal, esse jogo vai ser o segundo na próxima terça-feira aqui no ginásio, olha. Tá certo, estão aqui, está se definindo já os jogos da segunda fase, tá certo? A organização junto com o representante dos times, junto com o representante dos times, foi para o sorteio todas e sendo montado dois grupos, dois grupos, para quem não sabe, para quem está chegando com a gente, o primeiro jogo da Xaviá, Aspo Fora, que vai enfrentar as Vingadoras na próxima terça-feira, Aspo Fora, que é da Xaviá, e as Vingadoras da XaviB, Pé de Vento Contra as Lesal Vai ser o segundo jogo Time da Chave A e Chave B As duas melhores equipes se classificarão E a terceira será desclassificada O terceiro jogo vai ser as Cachaceiras E Futmania Na próxima terça-feira Está aí montados os dois grupos Montados os dois grupos A gente esclarecendo para todo mundo Chave A Chave A, as por fora, Pé de Vento E as Cachaceiras fazem parte da Chave A Olha só, Chave B As Vingadoras, as Lesal E a Futmania Então está aí, próxima semana Três jogos na próxima terça-feira Todo mundo já está convidado Lembrando, vamos lembrar O primeiro jogo vai ser assim Chave contra Chave Chave contra Chave Chave contra Chave Está aqui na nossa mão Bora aqui para o Clarinho Bem bacaninha Isso Olha só Montado A Chave A Foi sorteada As por fora, Pé de Vento E as Cachaceiras Chave B As Vingadoras, as Lesal e Futmania Grupo A Enfrenta o grupo B Desculpa aí, a garganta meio doída aqui As duas melhores vão se classificar de cada grupo Mas é grupo contra grupo Então o primeiro jogo vai ser As por fora contra as Vingadoras Na próxima terça-feira O segundo jogo vai ser Pé de Vento Contra as Lesal E o terceiro jogo As Cachaceiras e Futmania O resto da tabela vai ser montado pela organização E será passada para nós Para a gente levar para vocês Então é isso, gente Vai ser desclassificado de cada grupo Só um Está certo? Então é grupo contra grupo Próxima semana A primeira rodada da segunda fase Da Copa Verão Do futebol feminino Futsal feminino aqui no Ginásio Maisão TV e Rádio Web por aqui Levando para vocês a informação Do que está acontecendo De jogos aqui no Ginásio Maisão